Johan Mendel, mais tarde renomeado Gregor Mendel, nasceu em uma família simples em Heisendorf da Áustria, agora território da República Tcheca. Como filho único de seu pai, Mendel deveria assumir a pequena fazenda da família, mas optou por entrar no mosteiro, onde poderia continuar seus estudos e cultivar suas notáveis habilidades acadêmicas. Foi no mosteiro que ele recebeu o nome de Gregor. A mudança para o mosteiro levou Mendel a Bruno, capital da Morávia, onde pela primeira vez ele foi liberado da dura luta dos anos anteriores. Em Bruno, ele foi apresentado a uma comunidade diversificada e intelectual. Como padre, Mendel precisava visitar os doentes e essa obrigação era tão angustiante para ele que ele adoeceu. Seus superiores encontraram para ele uma vocação alternativa, uma posição de professor na qual se mostrou muito bem sucedido. No entanto, em 1850, Mendel falhou em um exame para certificação de professores e foi enviado à Universidade de Viena por dois anos para um programa de instrução científica. Mendel dedicou seu tempo em Viena à física e à matemática, trabalhando sobre a supervisão do físico austríaco Christian Doppler. Nesta época, ele também estudou a anatomia e a fisiologia das plantas, fazendo uso do microscópio. No verão de 1853, Mendel retornou ao mosteiro em Bruno e, no ano seguinte, recebeu novamente uma posição de professor numa escola secundária, onde permaneceu até ser eleito abade 14 anos mais tarde. Em 1854, Mendel planejou um grande programa experimental de hibridização no mosteiro, o que tomaria 10 anos de sua vida. Esse tempo foi dedicado ao cruzamento de 22 variedades e à observação de fatores característicos das espécies, que lhe forneceriam dados para formular as suas duas leis relativas à hereditariedade, a Lei da Segregação dos Fatores e a Lei da Segregação Independente. Essas duas leis foram a maior descoberta de Mendel e é muito pouco provável que tenha sido feita por seus antecessores. Os trabalhos de Mendel sobre hereditariedade não tiveram repercussão no meio científico da época. Sem estímulo para continuar suas pesquisas e sobrecarregado com seus deveres administrativos no mosteiro, ele abandonou por completo o trabalho científico em 1868. Mendel morreu em 1884, aos 61 anos. A obra de Mendel permaneceu ignorada até 1900, cerca de 35 anos após a publicação de seus resultados, quando outros botânicos realizando pesquisas independentes chegaram a resultados semelhantes, mais resgatando assim as leis de Mendel, leis pelas quais hoje Mendel é conhecido e considerado o pai da genética. Gostou dessa biografia? Então ajuda a divulgar esse projeto. Clica nesse botão aqui no meio da tela e tenha verba científica. Abraço e até a próxima!